Música Recordar é viver no Carnaval de São Paulo Gostaria de agradecer os nossos patrocinadores Garagem 17 e Grife do Samba Estamos aqui com os dois mestres Da bateria X9 Chamada de Pulsação Nota 1000 Fábio e Quito Boa noite mestres Boa noite, boa noite aí Recordar é viver É um prazer falar com vocês Primeiro ensaio da X9, Adrenalina 1000 Então a minha pergunta É por que Pulsação Nota 1000? Tem algum instrumento que representa Esse nome, esse apelido carinhoso da bateria? Primeiramente boa noite aí o pessoal do Recordar é viver A Pulsação Nota 1000 na verdade Ela já vem de antes mesmo da gente virar mestre Que tem tudo a ver com a pulsação De um coração Hoje a bateria é o coração da escola Digamos Então a gente tem esse nome De Pulsação Nota 1000 Por ela pulsar Todos os comandados Os componentes E a escola no geral Entendi E me fala aí assim Vocês dois Qual é o entrosamento O relacionamento Dos ritmistas com dois mestres? Porque é uma inovação No Carnaval de São Paulo Não é isso? Pô, é É inovação Na verdade a escola já tem história Por ter tido dois mestres Tornado e alguns foram mestres Há quatro anos juntos Nós somos amigos há quase 20 anos Trabalhamos juntos Sempre como diretor de bateria Entrosamos muito bem E tentamos passar esse entrosamento Pra galera E graças a Deus Conseguimos montar uma família A postação Nota 1000 E o que nós podemos esperar Entre arranjos Paradinhas Pro Carnaval agora Pro Carnaval não Né? Que nós já estamos no Carnaval Pro desfile de 2019 É, na verdade eu junto com o Fábio A gente criamos Nós criamos algumas bossas Junto com os diretores A bateria está com bastante bossa Mas na verdade eu e o Fábio Pra esse ano A gente vai trabalhar com o regulamento De braço no braço De braço no braço E assim E vai vir uma bateria potente Uma bateria firme Com equalização Acho que pode falar um pouco mais Da características Mas a gente vai vir Com o regulamento De baixo do braço Uma bateria firme Tocando pra escola Com os naipes equalizados E tudo aquilo Que a prestação nota mil Sabe fazer Né, Fábio? Bom, a gente O que tu falou tudo Estamos trabalhando Totalmente com o regulamento Vamos desfilar pro jurado Vamos fazer Na verdade O que a gente sabe Que não vai correr tantos riscos Nós precisamos da nota A escola vem numa crescente O momento é especial O clima é diferente Falar de Ainda do Cruz É uma responsabilidade imensa Pra gente Tocar o samba Falando de Ainda do Cruz É maior ainda Então a gente está Ciente Pé no chão Com tudo que tem que fazer E vamos pra cima Fazer o meu braço Lama Paulistana Muito obrigado Mestres Recordar é viver Porque a melhor escola É a sua E a sua Lama Paulistana E a sua Lama Paulistana É a sua Lama Paulistana É o nome da É o nome da Lama Paulistana É o nome da